A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e outras receitas atingiu 172 bilhões e 300 milhões de reais em agosto. Aumento real de 8,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria da Receita Federal. No acumulado dos oito primeiros meses de 2022, a arrecadação somou 1 bilhão 460 milhões de reais, um avanço de 10,2%. Nós vamos até Brasília, onde a repórter Paloma Santos tem mais informações. Boa tarde, Paloma. Bem-vinda, como sempre. Esse valor também é o maior já registrado por agosto desde o início da série histórica. Não é isso? Bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, Priscila. Esses dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Economia durante uma coletiva de imprensa realizada aqui em Brasília. E como você disse, esse resultado representa um aumento de 8,2%, um aumento real, na comparação com o mesmo período de agosto do ano passado, quando a arrecadação somou 159,2 bilhões de reais. Desculpa. E pelo 25º mês consecutivo, a arrecadação federal ficou acima das estimativas feitas pelos analistas do mercado e do governo. No acumulado de janeiro a agosto desse ano, Priscila, a arrecadação alcançou 1,46 trilhão de reais, o que representa um acréscimo pelo IPCA de 10,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse, Priscila, é o melhor desempenho, como você falou, da série histórica. Vem desde o ano 2000, aliás, desde 1995, quando começou o registro da arrecadação. Isso tanto para o mês de agosto, quanto para o acumulado no ano, no período de janeiro a agosto. De acordo com a Receita Federal, esse desempenho de arrecadação de agosto foi marcado pelo recolhimento atípico de 5 bilhões de reais em imposto de renda e também em CSLL, que é o imposto sobre o lucro líquido feito por empresas ligadas ao setor de commodities. Com o preço desses produtos em alta, aí também um aumento na arrecadação desses tributos. Esse valor, esse total de 5 bilhões, que eles chamaram de atípico, ele recebe esse nome, Priscila, porque ele foge aí do padrão no período de seis meses. Ele não costuma se repetir e aí também chama a atenção o valor para o acumulado desse recolhimento atípico que chegou a 35 bilhões de reais. Bom, por enquanto é isso. Obrigada, viu, Paloma, pelas informações. E a gente segue nesse assunto porque maior arrecadação não significa que o governo vai ter mais dinheiro para gastar, e sim um maior contingenciamento pela frente. Vamos chamar o Miguel Daúde porque a questão daúde do teto de gastos ela continua sendo um problema porque limita os investidores para fazer a economia crescer. Não é isso? Uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila. Essa situação é bem interessante. Eu acho que convém nós abordarmos sobre um aspecto que muitas pessoas às vezes dizem que mas a arrecadação está subindo, por que nós temos que fazer contingenciamento, por que não tem dinheiro para o seguro rural, por que não tem dinheiro para isso, para a saúde, para a educação. Então, vamos entender bem essa situação para que as pessoas não tenham mais dúvidas. O que é o teto de gastos? O teto de gastos ele foi instituído logo pelo governo Michel Temer, logo após o governo Dilma, que foi, na realidade, um desastre no nosso sistema fiscal. Ele significa o quê? Você tem as despesas de um exercício anterior, aí você pega a inflação, vamos pegar 2021, as despesas de 2021, você pega a inflação de 2022 corrigida a cada dois meses. E você não pode gastar mais do que isso, que você gastou o ano passado e este ano crescido da inflação. Como a nossa inflação, ela está caindo, o que acontece? Você, a cada dois meses, você tem uma limitação de gasto, então você tem que fazer um contingenciamento, que a gente já viu aí quase em torno de 12 bilhões de contingenciamento, com essa expectativa do Banco Central de reduzir a inflação, você acaba tendo que fazer mais contingenciamento na próxima revisão. Então, portanto, o teto de gasto, como você bem colocou, Priscila, ele acaba tirando do governo a capacidade de indutor do investimento, porque você vai diminuindo muito. E, além disso, para 2023, as despesas, o orçamento, 94% seriam despesas obrigatórias, que você não pode mexer, 6% de despesas discricionais, onde também tem uma parte ali do investimento. Só que os parlamentares pegaram 30% desse dinheiro para eles mandarem para as suas bases da forma que ele quiser. Então, a capacidade de investimento em 2023 caiu para 20 bilhões, que não é absolutamente nada para um país como o Brasil. Agora, essa arrecadação, para onde vai o dinheiro? Aí você tem um outro dispositivo constitucional, que está lá na Constituição de 88, adaptado pela Lei de Responsabilidade Fiscal lá no governo Fernando Henrique, em que você tem que ter um equilíbrio na sua dívida, que é a regra de ouro. Então, o custo, a geração da sua dívida, você não pode pegar dinheiro mais do que você deve, a sua capacidade de pagar. Então, esse dinheiro, ele acaba melhorando a regra de ouro. Ou seja, ele dá mais capacidade ao governo, evidentemente, de pagar esses 600 bilhões de juros que nós vamos ter que pagar este ano. Então, portanto, uma coisa é o excesso de arrecadação, que vai para o equilíbrio da dívida, que é a regra de ouro, e a outra coisa é o teto de gasto, que você não pode gastar independente de arrecadação, mais o que você gastou no exercício passado, corrigido pela inflação este ano, Priscila. Espero que eu tenha conseguido explicar essa dinâmica econômica. Está certo, Daúde. Acredito que sim. Quem tiver alguma dúvida sabe que pode nos enviar aqui também. A gente passa para os nossos comentaristas. Obrigada, viu, Daúde, pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Priscila. Um abraço a você e um abraço a todos.